Porquê bateria? Como é que começaste a tocar bateria? Basicamente, inicialmente, como é que começaste? Porquê? Influências? Assim, desde que me lembro toco bateria na igreja, que é um sítio também que é bastante fixe para o músico desenvolver e criar também uma certa maturidade a tocar. Mas lembro-me perfeitamente que foi o instrumento também que me puxou mais. Ou seja, a minha mãe diz que quando era pequeno gostava muito daquela clássica história das panelas e ficava sempre a olhar para o baterista. Por isso eu acho que uma coisa puxou a outra e sempre senti atraído pela bateria e sempre senti que tinha jeito. Convém também ter noção de se tem jeito ou não. Mas nunca foi ninguém que tivesses visto? Muitas vezes o pessoal começa a tocar por influência. Vês alguém na televisão ou alguém de perto? Realmente não me lembro e não tenho ninguém na família que seja músico. Porque também isso às vezes é uma mais-valia. A malta já é puxada para a música, aliás. Acho que quem vier a seguir de mim eu vou puxar para a música. Os meus filhos, seja o que for. Influências... Eu acho que sempre foi os bateristas da igreja. Ok. Só mais velho é que comecei a descobrir, através da internet também, que foi mais fácil descobrir bateristas de fora. Mas sempre foi os bateristas da igreja onde eu estava, os bateristas que tocavam na altura. Começaste a tocar mais ou menos com que idade? Assim, como eu disse, foi desde que eu me lembro. Mas eu lembro que a sério mesmo, onde eu quis mesmo investir tempo de estudo e não só tocar, mas descobri também um bocado mais, foi mais ou menos aos 13 anos. Foi quando eu conheci também um músico e produtor, que é o Eber Marques, que é bastante conhecido dos HMB. Que ele também apresentou-me bandas, apresentou-me estilos diferentes, apresentou-me... Deu-me umas certas aulas de bateria também, de certa forma. Mas sim, foi aí o meu ponto. Sim, inclusive contaste um bocado o primeiro ritmo que aprendeste com o Eber. É, dos primeiros ritmos foram assim... Não sei se quer explicar ou não. É assim, das primeiras músicas a gente teve uma situação, um retiro que a gente teve junto mais ou menos durante umas 3 semanas. E durante essas 3 semanas nós fizemos uma banda para tocar em vários sítios. Para onde passávamos e as músicas que a gente tocava eram músicas assim muito simples. E uma delas foi essa da Sara Tavares, O Bom Feeling, que tinha um ritmo africano. O que começava em grande. Exato. Foi um ritmo africano, é um ritmo que às vezes não é muito mais fácil. Mas foi aí que eu aprendi a tocar para trás, tocar para a frente, aprender o significado dessas palavras. Descobri um bocadinho mais do gospel também, que foi ele que me apresentou. Pois bem, basicamente começaste então a desenvolver na igreja principalmente, certo? E sentes que ao longo, e agora provavelmente também, que é uma fonte de estudo e tocares na igreja todos os fins de semana. Sim, já é uma coisa que se vê muito nos Estados Unidos, porque lá também culturalmente é muito mais forte. Mas de certa forma, se formos ver isto por um certo ponto, é todas as semanas estás a tocar e todas as semanas estás a ter os cultos, que é os concertos quase. Tens ensaios, aprendes a tocar músicas com sentimento embutido, ou seja, tens de participar daquele sentimento, tens de aprender a tocar com sentimento. Tens de ir atrás muito da cena. Sim, sim, sim. E por isso ajuda muito. É uma espécie de aprendizagem que tu ganhas se calhar na estrada, ou ganhas com experiência a tocar em poucos sítios, mas na igreja é muito fácil. Pois, pela regularidade também, não é? Sim, principalmente. Todas as semanas a tocar é muito claro. Então, e depois da igreja, quais foram os teus próximos passos? O próximo passo foi ter a certeza que era só música. Por isso fui atrás de escolas de música, principalmente de bateria, o que eu queria era aprender bateria, escolas de jazz, principalmente, porque aqui o jazz também é muito forte em Portugal. Mas nunca encontrei algo que fosse fácil, e fosse aquilo que eu queria, porque não era bem jazz também, mas através de um colega, um rapaz da igreja, que eu conheci, ele tocava violino numa escola que se chama-se metropolitana, que é uma espécie de conservatório. E pronto, e através de lá eu fui num workshop e percebi que havia área de percussão, que é uma área também que é ligada à bateria, de certa forma meio desconfigurada, mas é a bateria a mesma. E pronto, decidi avançar, fiz o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano num curso profissional de sopros e percussão da metropolitana. Que apesar de tudo, não é bateria, não é? Não é bateria. Foste fazendo sempre um complemento também tu a tocar, provavelmente. Sim, eu aprendi a tocar a bateria separada, vamos assim dizer, eu aprendi a tocar os pratos, aprendi a tocar a tarola, que lá chama-se caixa, os timbalões em multiprocussão, o bombo, que é bem maior do que esse, e aí toca-se com a mão também. Com a mão. Eu acabei por aprender a tocar em cada peça específica e meio que estudar cada peça, obrigatoriamente estudar cada peça. Mas ali no terceiro ano eu já estava a tocar bateria na orquestra e bateria sempre foi uma coisa mais forte. Por isso eu também tentei forçar um pouco, mas tive facilidade e consegui começar a tocar nas orquestras, nos grupos de percussão que a gente tinha. Inclusive foi uma das coisas que me ajudou a ter um endorsement de pratos, neste caso, que foi a Zildjian, que é uma marca incrível de pratos, que foi num dos concertos da escola que eles viram, porque o meu professor é patrocinado e eles foram ver um concerto e viram-me a tocar. E foram falar comigo e disseram que queriam apostar em mim, queriam ajudar-me com pratos, neste caso. Eu tocava com a marca deles até crescer, ser um profissional e continuar com a marca deles e depois tornar-me endorsement internacional. Já é um bom patamar. E pronto, por isso foi tudo uma viagem até chegar a este ponto. Então acabaste os três anos, décimo segundo, estavas com quantos anos? Era normal. Não, aliás, eu tinha um ano a mais. Dezenove, provavelmente. Sim, sim. Foi em 2013 que acabei. Aí já estavas a tocar com alguém profissionalmente? Já tinhas gigs? É, eu conheci o Guilherme Salgueiro, que é um pianista também muito bom. Mas nós estávamos a tocar a percussão e ele, pronto, eu sei que ele vai estar convosco também e ele deve contar essa história, mas ele pensou, epá, vamos fazer uma banda. Só que ele olhou para mim e disse, tu já vais tocar a bateria? Epá, por isso eu vou tocar teclados. Claro. E ele começou a tocar teclados assim, foi um bocado... Fixo. Ok, como tocavas a bateria, eu vou tocar teclados, pronto. E nós começamos a fazer uma banda que eram uns 5 watts e nós tínhamos muita coisa em comum e encontramos também pessoas com... Eu tinha um amigo dele que é o Gustavo, que tocava baixo connosco. E os estilos sempre foram muito em comum. Mais para a frente, a gente conheceu o Jonatas, que é um guitarrista também muito bom. E ele também estava dentro do estilo. E aquilo começou a correr bem e a gente fez uns concertos. Existia o Arte e Manha, na altura. A gente fez no Tóquio também, concertos no Tóquio. Fizemos no Indesurf Café, que são uns espaços assim que não sei bem se existem ainda hoje. O Tóquio não sei que existe. Em Carcavelos. Em Carcavelos, ainda existe. Acho que já não tem a música. Pronto, na altura a gente até fez um concurso de jazz. Infelizmente. Foi muito engraçado. E pronto, até que chegou ao ponto em que eu conheci outras pessoas, não é? Porque depois de concerto a concerto vais conhecendo pessoas. Depois, basicamente, aí começaste uma banda de covers, amigos. Sim. Como é que tu deste o salto para começar a tocar com o pessoal do Tóquio? Nível profissional. Grandes palcos a nível profissional. É assim, o que eu considero nível profissional é receber. Claro, claro. Isso foi quando eu conheci, pronto, vamos assim dizer, as pessoas que já estavam também nessa área. Ou seja, através do... Neste caso foi até o Fred Martinho e o Daniel Lima dos HMB. A gente depois formou um projeto que o nome final foi Pimenta Caseira, que existe até hoje. E a gente começou a tocar e aí foi a receber. Ok. Por isso, já comecei a receber, tipo, aqueles caixeres não mais, não muito altos, mas... Sim, sim. E eu sinto que esse foi o passo. Ou seja, eu acabei em 2013, a escola, estive ali de setembro até janeiro de 2014 a decidir e finalmente decidi que era só música mesmo, já tinha acabado. E a partir de 2014, janeiro de 2014, eu comecei a minha vida profissional. Janeiro não houve nenhum gig, por isso eu fiquei em casa. Mas em fevereiro teve um gig, foi no Rádio Hotel, foi com os Pimenta Caseira. Só que eles convidaram pessoas que eles conheciam, né? Neste caso foi o NBC, artista... Que ainda tocas. Sim, que hoje em dia toco, mas essa é mesmo literalmente a história que surgiu também. Depois desse concerto, foi o NBC, eu lembro que... Não sei se foi nessa sessão, mas foi a da Chic também. Ok. Foi o Enoch, foi o Sir Scratch, foram assim alguns artistas ainda, né? E eu lembro-me que no final, pronto, o NBC quis fazer uma banda. Aí pronto, já tinha a minha banda, o Jonatas, o Guilherme. E pronto, aí fizemos uma banda com o NBC. E no mês seguinte já estávamos com concertos, no outro mês já começamos a fazer outro concerto. Acho que o primeiro concerto foi no Santiago Alquimista. Até que surgiu um concerto também que foi no Clube Ferroviário, em Santa Polónia. Ok. E estava lá o Boss CC a ver. E por acaso, ele também estava sem baterista e pronto, ele convidou... E foi a partir daí que começaste? A partir daí sim, eu sinto que foi um bocadinho mais exigente, neste caso. Claro, palcos maiores. Uma banda com palcos maiores, já com viagens, já com concertos marcados, já com cachês bons, muito bons. Exato. E até agora falaste sempre na parte positiva do teu percurso. E eu queria também saber que dificuldades é que tiveste, que dificuldades é que encontraste no meio da escola, de encontrares a banda, de começares a tocar, de chegares ao Boss CC, por exemplo. Assim, primeiro foi a idade. Ok. Para quem não sabe, tu tens 23 anos. Eu tenho 23, tenho 23. Na altura era menor de idade e a malta nunca, a nível de estrada... Os Estados Unidos, pronto, se calhar já não é tão assim, mas aqui é. Tens de ter mais 18 para começar a tocar, não é? Acho que até a nível legal é mais fácil. Por isso, tive oportunidades, mas sinto que não foram para a frente porque era a menor de idade. Aliás, até a nível de Luca tentei ser o mais velho possível, mas só quando tu apanhas 18 é que resultou. Mas eu sinto que o mais difícil foi conciliar, neste caso eu estudei clássico, não é? Mas eu queria o pop. Eu queria as coisas e fui conciliar isto. Ou seja, fui neste processo todo a fazer os estudos no clássico, mas concentrar-me na música pop e tentar traduzir tudo o que eu estava a aprender, que foi o que eu tive de fazer, obrigatoriamente, traduzi tudo o que eu aprendi no clássico para o mundo pop. E essa tradução fizeste a tu, desculpa. Sim, neste caso sim. Exato. E sempre com a ajuda de alguém, de algum baterista, ou foi só experimentando? Infelizmente não, infelizmente a minha jornada foi muito sozinha. Foste experimentando? Foi com outros músicos, ou seja, não foram com outros bateristas, mas foi com outros músicos. Sim, porque eu, ao ver tocar, noto muito que o que estavas a falar há bocado, da parte clássica, de teres tocado cada peça da bateria individualmente, eu sinto que tu tratas a bateria muito, peça a peça, muito pessoal, muito pessoalmente. É a minha visão. Eu sempre senti isso e achava que isso tinha sido uma coisa que tinhas trabalhado, provavelmente. Sim, sim. Mas então foi só da parte clássica e depois testares e mexeres, basicamente. Sim, eu felizmente tinha, como eu estava a dizer, acerca da igreja, eu estava a tocar ao mesmo. Ou seja, fora do clássico, eu ainda estava a ter o meu gig semanal, vamos dizer assim, em música gospel, música pop e essas coisas. E podia sempre traduzir meio que semanalmente, ok? Não foi uma cena assim tão, depois de acabar é que eu comecei a traduzir, não, eu já estava a tocar. Por isso, todas as semanas eu traduzia o que eu aprendi. Como tu disseste, a bateria, eu vejo, tenho visto a bateria mais como peças individuais e não como um instrumento só. Um instrumento só. São vários instrumentos e tem várias sonoridades diferentes. Uma visão interessante também para bateristas, futuros bateristas que nos estejam a ver. Muitas vezes o pessoal olha para o kit todo, não é? Sim, sim, sim. E não pensa de onde é que eu vou tirar o melhor som. E esse trabalho fazes, eu pelo menos falo pelo que vejo, fazes muito isso. Tentas tirar do som, nota-se também afinares a tua bateria, tudo. A maneira como mexes, essa parte influenciou muito. Sim, sim. Eu acho que é muito importante o baterista conhecer bem o instrumento, o músico conhecer bem o instrumento. A bateria tem mais peças, neste caso é um pouco mais complexo, é uma viagem um pouco mais complexa porque são diferentes e dá para anexar mais coisas, dá para tirar coisas, dá para tocar com poucas peças, com muitas peças. E eu acho que é importante o baterista sempre aprender a conhecer o instrumento, a conhecer como é que funciona tudo e porque é que aquilo acontece e porque é que eu não consigo isto. Eu sempre tive isso, foi, pá, eu tinha ideias e não conseguia tirar as ideias, mas eu pensava, mas porquê? Será que é por causa do som das baquetas, a altura do banco, a altura de montar a bateria? Os peças são muito altos ou baixos? Acabou por influenciar também o teu som neste momento, não é? É, dinâmico. Estamos a falar da parte acústica da bateria, mas tu veis-te muito a tocar com triggers, a disparar. Como é que começou, como é que começaste, como é que aprendeste, basicamente? Eu quando, pronto, nesta banda Pimenta Caseira, ainda tenho, a malta também quis experimentar muita coisa. E eu pensei, o que é que eu posso fazer? Porque assim, os outros compram um teclado, ou compram uma guitarra, uma pedaleira diferente, pá, e tem um som diferente, eu tenho que inventar qualquer coisa. Por isso eu decidi adquirir um pad eletrónico, neste caso foi o da Yamaha, o DTX, que era o mais barato, pronto. E tentei transferir aquilo para a bateria, ou seja, aquilo tem múltiplos sons, né? De instrumentos, de percussão, mas também tem sons eletrónicos, que achei muito interessante e consegui infiltrar na Pimenta Caseira e no som que estava a fazer, que, por sua vez, também comecei a perceber que o mundo da música estava a mudar muito e era muito eletrónico e a malta usava muitos triggers e os sons era tudo aquele bombo assim e percebia que sacava as músicas, mas nunca suava a mesma coisa. Mas depois punha o som diferente do bombo e já suava, aí já é bem fixe, aí pensava. Então se calhar tem a ver com o som, não tem a ver comigo, propriamente, a tocar. Isso é parte dos triggers e eu noto muito quando tocas, o teu tempo está sempre, raramente foge. Isso tem a ver com tocares com a máquina, com o click, ou também foi uma coisa que treinaste muito e veio do clássico? Isso é a escola clássica. É a escola clássica. Porque eu tive aulas que éramos cinco pessoas a tocar e havia um metrónomo no meio da sala e a gente tinha de... Aliás, cinco não, éramos quatro e um era um bombo, exato, era um bombo, chamava-se bombofonia. E a gente tinha de tocar os quatro sincronizados e aquilo tinha de soar tudo certo. E foi a primeira coisa assim, o primeiro grande desafio que eu tive e o Gui também, não sei se ele se recorda disso. E aí a gente percebeu a importância do click e tocar no tempo e sentir a pulsação e sentir onde é que está o tempo, onde é que vai balançar. Mas foi principalmente o clássico, ou seja, o maestro é o click, o maestro é o click. Eu literalmente, e isso é uma coisa também que depois com alguma experiência a malta percebe, tu tens as máquinas, hoje em dia, as bandas todas têm máquinas e tem o click. Mas há muitas vezes tu não podes tocar literalmente em cima do click, tens de tocar ali um bocadinho mais atrás ou mais à frente, que é para balançar. Ok. E isso tu aprendes também no clássico. Foste descobrindo... Ok. Porque eu ficava frustrado, eu via o tempo e o maestro dizia que eu estava a tocar errado. E eu ficava, fogo meu, mas eu estou a tocar no tempo, mas afinal era mais para trás, era mais para a frente. Foste descobrindo isso depois também a tocar a bateria, quando metias os in-ears, disparavam-te as máquinas, click. Foste também descobrindo, porque acaba por ser diferente, não é? Já com a bateria toda, que... Eu lembro-me que a primeira banda que eu toquei com click foi o Standard & Co. Fui substituir o Ivo Costa, que é uma baterista incrível também. E foi aí a primeira experiência com click, mas já estava tão habituado à cena do tempo que não foi assim tão difícil. E era só eu que tinha click. Ok. Que era pior ainda, que se eu sair do tempo, toda a gente sai do tempo. E aí era o que eu comandava. Hoje em dia ainda tocas, por exemplo, lá à terça-feira no Show Cats? Tocas tu e é só tu. Só eu com click. De vez em quando o pianista também, o André Gravatti, ele usa, mas normalmente sim, é o mais fácil. E tens que agarrar... Eu agarro, balanço... Eu até gosto, porque aí consigo também mexer um bocadinho mais no balanço da música. Se alguma coisa correr mal também consigo disfarçar melhor, mas pronto. Agora falando mais bateria a nível de estudo, qual é o teu... Continuas a estudar, obviamente. Sim. Se calhar com menos tempo, não é? Pelo trabalho todo que tens tido agora. Como é que tu organizas o teu estudo? Se é que o organizas de alguma maneira e... É de acordo com a necessidade do que eu vou tocar e aquilo que vai aparecer a nível de desafios, que eu sinto às vezes. Mas principalmente o que eu vou tocar. Imagina, se eu for tocar com um artista de Kizombo, faz sentido eu passar algum tempo a treinar, o balanço, a ouvir música... Ouvir, pois. A característica. E o meu estudo vai-se sempre basear aí, vai-se sempre basear no estar a investir tempo naquilo que eu vou fazer. Mais com o que vais tocar do que propriamente o resto. E tecnicamente? Desenvolves-te depois daí também ou é à parte do...? É. Apesar de ter estudado muita técnica, técnicas diferentes, muitas técnicas diferentes, ainda estou a descobrir coisas. Porque eu sempre fui aquele artista, aquele músico que estava sempre a olhar para as mãos para perceber porque é que ele tocava assim ou porque é que ele tocava assim ou assim. Sim. Hoje em dia eu já percebo que é uma questão de jeito da pessoa, não é? Como é que dá mais jeito? Eu tive um aluno que não tinha dedos numa mão e eu tive de arranjar um jeito de ele tocar aquilo. Mas eu percebo que isso também influencia na sonoridade. Ou seja, o Kizomba foi logo isso, o sidestick, tocar com o sidestick. Tive de aprender a tocar aquilo. Aliás, tive uma situação de estar com o baterista do Richie Campbell, o Salih, e disse logo, pá, ensina-me a tirar um som como tu tiras desse aro porque eu preciso disso. Por isso vou sempre desenvolvendo, sim. São pequenas coisas que vais... Ok. Fala um bocadinho dessa história que começaste a desvendar, mas não aprofundaste muito. Perfeito. Tu também das aulas. Sim, sim. Estavas a falar de um aluno que não tinha dedos. Sim. Como é que tu conseguiste pôr o aluno sem dedos a tocar a bateria? Sim, primeiro é preciso o aluno querer mesmo, não é? Exato, claro. E ele queria muito tocar a bateria e ele se grava, pronto, da maneira dele. Ele só tinha as primeiras falanges dos quatro dedos aqui da mão, da mão esquerda. Mas tinha o dedo, tinha o polegar, aliás. E pronto, foi uma mais-valia que ele conseguia meio segurar a baqueta, mas não conseguia controlar completamente. Pensei em várias coisas, pensei em luvas, pensei em uma luva com buraco, com elásticos. Uma vez eu pus um elástico e prendi a baqueta, ou seja, o elástico, prendi a baqueta no elástico e ele segurava com o polegar e fazia. Só que a baqueta não pode estar aqui porque senão tu vais estar a tocar com o antebraço todo e não dava jeito. Claro, tudo que é técnica, a mão esquerda, aperte-se, não é? Até que devagarinho ele também foi descobrindo a maneira dele e ele começou a virar a mão, a virar, a virar e começou a tocar assim. E este movimento, um movimento assim é natural, por isso ao contrário também presumo que seja natural. Até informei-me com a minha mãe que trabalha com isso. E ele descobriu a maneira dele, mas eu fui só ajudando e ele acabou por encontrar uma maneira de tocar a bateria. E toca até hoje. E toca? Sim. E continuas a dar aulas? Não, já foi há muitos anos isto. Isto foi provavelmente há uns 8 ou 9 anos atrás. Ok. Olha, já me falaste dos pratos, como é que apareceu o endorsement e do resto do kit que tu tens. Como é que apareceu, como é que surgiu essas oportunidades? Assim, eu sempre pensei que um endorsement puxava outros, né? Claro. E a verdade é que eu nunca percebi bem como é que isso funcionava. Fui descobrindo. Mas quando tive o dos pratos, ao mesmo tempo também tive o das peles, o da Remo, que é uma marca de peles também que é muito boa. Tive uma espécie de ajuda porque pertenciam à mesma entidade ou à mesma pessoa que trabalhava com os pratos. Mas, nesse caso, tudo o resto, bateria, tripés, essas coisas, eu não tenho endorsement de tudo, mas o mais recente foi o da Groove, que é uma marca portuguesa, que é o mestre Pipó Teixeira, que faz essas baterias magníficas e muito bonitas e soam muito bem. E não é só boca para fora, as pessoas dizem mesmo que soam muito bem. Pronto, o Pipó sempre ajudou músicos, sempre foi atrás de fazer as coisas muito bem, de silêncio. E eu sempre senti que ele me ajudou, sempre, até em coisas simples. E quando surgiu a oportunidade de... Eu comprei o meu material, sempre comprei através dele, ele tem uma loja que é a Groove It Up, mas quando surgiu a oportunidade de ter uma bateria dele, não hesitei e arranjei. E ele, obviamente, que facilitou. E hoje, pronto, hoje tenho uma marca que é muito boa, uma bateria que é muito boa e... Com o teu som. Com o meu som e com tudo aquilo que eu queria, a verdade seja dito. E pronto, vou continuar e se calhar vou arranjar mais uma dele, mas essa questão dos endorsements é sempre muito complicada, porque hoje em dia há sempre os descontos. Também vai surgindo com o trabalho que vais tendo e quanto mais apareces, provavelmente mais pessoas vão ver logo. Sim, a lógica é essa. Sim. Mas, por acaso, tive muita, muita sorte mesmo e foi quase um plano que aconteceu ali, quase tipo a cena dos pratos, né? Porque é uma coisa que é um sonho. Logo de início ainda por cima. Logo de início, quando eu não sequer trabalhava. E, pronto, os pratos é uma coisa que é muito, muito cara. E é muito difícil de adquirir logo no início. E, pronto, e foi fácil. Neste caso, eles ajudaram esta marca incrível, que é as Guilherme. Ok. Foi um prazer, Ariel. Espero que tenhas gostado também. Gostei. Sei que foi complicado para ti. Muito obrigado por teres aceito o convite. Prazer. E pronto, muito obrigado. Prazer é meu.